Um ataque de hackers contra vários países e organizações deixou o mundo em alerta. No Reino Unido, a ação causou alarme e afetou dezenas de hospitais forçando o desvio de ambulâncias, a suspensão de consultas de rotina e inclusive a alteração de cirurgias. Na Espanha, a telefônica foi um dos alvos. Segundo o Centro Criptológico Nacional, o ataque foi lançado mediante um vírus chamado ransomware, que afeta o sistema Windows, cifrando todos os seus arquivos e os das unidades de rede às quais estiver conectado. No Brasil, os portais na internet do Tribunal de Justiça e do Ministério Público de São Paulo foram tirados do ar como medida preventiva devido ao cyberataque. As assessorias de comunicação dos dois órgãos informaram que receberam à tarde a instrução de desligar os servidores preventivamente sem previsão de reconexão. O ransomware é um pequeno programa que costuma se esconder em um arquivo de aparência inofensiva. Assim que é infectado, o usuário não consegue acessar seus arquivos enquanto não pagar um resgate.